A tua opinião sobre o jogo, se você gostou do comportamento da equipe do esporte e o que é que você notou de positivo e negativo também do time no jogo de hoje. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Um prazer muito grande estar dirigindo ao público de Pernambuco, à torcida do esporte e também dos outros clubes. Em primeiro lugar, eu estou muito feliz, muito orgulhoso de chegar aqui e poder participar de uma final tão importante, com uma motivação tão grande do público, com duas torcidas animadíssimas, empolgadas. Eu acho que isso transforma o espetáculo, motiva muito. Eu espero que a gente consiga, ao longo do trabalho, fazer com que o esporte corresponda à expectativa da torcida e possa voltar a reeditar grandes momentos que o clube já teve, que o time já teve. Eu acho que foi um jogo que nós começamos bem, melhor, até os 20 minutos do primeiro tempo. Nós conseguimos nos impor, o que a gente traçou de estratégia para bloquear as principais ações do adversário, nós conseguimos. Criamos duas boas oportunidades, mas subitamente, ainda antes do gol, a nossa movimentação caiu um pouco, os jogadores perderam aquele elan, aquela condição que a gente preparou e que eles vinham respondendo de certa forma bem. E quando a gente quebrou um pouco da movimentação, o nosso passe caiu muito de qualidade também, porque os jogadores estavam muitas vezes escondidos, muitas vezes mal posicionados. E aí a gente começou a perder o passe e dar o contra-ataque ao adversário, até que acabou surgindo o gol. E que, infelizmente, numa falha muito grave da arbitragem, eu acabei de ver uma foto do gol agora lá no vestiário, tinha dois jogadores do Santa bem impedidos, bem à frente. Isso é lamentável hoje, quando os auxiliares são tão precisos, as arbitragens têm aferido momentos por centímetros, um impedimento tão avançado de dois jogadores na posição e a bola passa por um e o que vem atrás é que faz o gol. Isso é muito ruim, muito desmotivante e é claro que interfere diretamente, primeiro no ânimo da equipe e depois no andamento do jogo. Santa Cruz, depois que fez o gol, passou a ter uma postura mais calma, mais equilibrada, porque tinha vantagem e conseguiu permanecer assim durante boa parte do jogo. No segundo tempo, nós conseguimos fazer duas substituições que eu acho que foram fundamentais. Nós jogamos praticamente o tempo todo no campo do adversário, voltamos a criar esporádicas, não da maneira que eu esperava que acontecesse, mas nós tivemos boas chances de empatar o jogo. Infelizmente, infelizmente, não aconteceu, até porque a gente não teve muito tempo de preparar esse plano B, de criar uma situação diferente para esse tipo de situação adversa. De qualquer forma, nós temos um jogo de volta, domingo, na ilha e agora já, senhor, de mais informações, de mais possibilidades. Eu espero que a equipe, enfim, consiga superar primeiro a desvantagem que aconteceu aqui hoje e nos beneficiarmos de um jogo melhor e, se Deus quiser, chegar ao título. Eu gostaria de fazer duas perguntas em uma para o senhor. Primeiro, você falou em plano B, já que Lênis não pode jogar, você tinha treinado a maior parte do tempo com Lênis, até onde isso pesou no jogo de hoje? E dentro dessa mesma pergunta, que tamanho é essa vantagem do Santa Cruz para o próximo jogo, já que você vai jogar em casa, mas já sai perdendo de 1 a 0? Essa questão do Lênis é difícil de eu responder, eu acho que vocês sabem melhor que eu, porque vocês conhecem o jogador melhor que eu. Eu trabalhei com ele em dois ou três treinamentos, nada mais que isso. Então, é uma limitação que eu admito que eu tenho nesse aspecto. Mas, de qualquer forma, é um jogador mais experiente e que podia, já que ele participou de todos os treinamentos, efetivamente ser uma força maior. Eu espero que o Lênis se recupere, ele tem uma virose, eu espero que ele se recupere e esteja pronto para jogar domingo. Nós temos aí três ou quatro dias, vamos fazer força para que ele esteja pronto. A vantagem é uma vantagem muito boa do Santa Cruz, é uma equipe experiente, com grandes jogadores, soube aproveitar bem o placar, a medida que conseguiu. Mas, é plenamente irreversível, eu confio muito que, com um pouquinho mais de conversa, que a gente praticamente não vai ter muito tempo para treinar, mas, conversando mais, discutindo o que aconteceu aqui e as possibilidades do próximo jogo, eu estou muito confiante que a gente consiga tirar essa vantagem e, como eu já disse antes, conquistar esse título pernambucano. Oswaldo, em relação à saída do Túlio de Melo, após o jogo, ele disse que a última bola não chegou, como ele gostaria que chegasse. Você concorda com ele nisso? E a finalização foi o ponto falho hoje? Bom, quando a gente só faz gol, é claro que a bola não chega, nem a finalização acontece efetivamente. É muito difícil. O Santa Cruz soube jogar com a vantagem que conseguiu. E, realmente, a gente não chegou da maneira que poderia ter chegado. Não houve condições de uma preparação melhor para isso. Mas, agora, diante das circunstâncias, mesmo com pouco tempo, nós vamos tentar conseguir melhorar essa situação e criar mais chances para finalizar. Hoje, na prática, Oswaldo, você teve a noção de ver a equipe em campo, atuando, porque, até então, só trabalhos, treinamentos, você não dá para perceber, realmente, como é que está a equipe. Hoje, você viu o comportamento dela. O que é que você pode tirar de proveito do que viu desse comportamento em campo, durante os 90 minutos, e também acrescentar o que pode ser tirado de proveito, também, do que você viu do adversário para a partida do domingo? Bom, com relação à nossa equipe, a equipe do esporte, eu sei que eu vou ter muito trabalho. Eu gosto disso, eu gosto de modificar comportamento, eu gosto de mexer com o brilho dos jogadores. E acho que eles estão muito dispostos, eles estão querendo muito. E isso é um passo gigantesco para que a gente consiga, através do trabalho, chegar onde nós queremos, que é uma equipe que atue bem, que marque, que jogue, que crie boas oportunidades. Eu estou muito otimista com relação a isso. E o Santa Cruz é uma equipe, desde que o Milton chegou, ele conseguiu dar padrão, dar confiança à equipe, acima de tudo, né? Haja visto os últimos resultados que tem conseguido. É um adversário dificílimo, mas nós temos que tentar e nós vamos buscar, com todos os recursos que nós tivermos, digo novamente, tirar essa vantagem e conseguir vencer. Então está em aberto ainda essa decisão? Professor, o senhor vai treinar na Ilha do Mentiro? Porque tem time que fica só no seu CT e seu time praticamente não conhece o seu gramado. Essa é a primeira pergunta. E se está em aberto essa decisão? Não, ainda não decidi isso. Em princípio não, porque gera uma logística mais difícil. Em princípio não, eu não tenho nada a respeito. Aliás, eu considero até uma boa ideia. E vamos ver, vamos analisar isso. Mas eu acho que os nossos jogadores todos estão muito acostumados com a Ilha e não sei se vai ser tão importante, tão interessante fazer esse treinamento lá. A última pergunta, a segunda foi 2 e 1, está em aberto e o senhor falou que tem muito o que fazer. Mas muita gente, apesar da derrota, gostou do comportamento do time. Esse mudar de comportamento já começou. Eu acho que sim, mas a gente não pode se dar por satisfeito quando perde uma partida. Alguma coisa, de certa forma, ficou faltando. Mas isso que ficou faltando, eu tenho certeza que nós vamos reduzir com o trabalho, com o treinamento, com a instrução. Enfim, com a conscientização dos jogadores. Por isso, a minha referência ao meu otimismo. Eu acredito que a gente vai conseguir fazer um esporte forte e competitivo. Você está na rede e gol! 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 Tchau, tchau!